Pad Thai é um dos principais pedidos dos clientes. O prato famoso nas ruas de Bangkok, na Tailândia, é feito com macarrão de arroz, ovo, tofu, que é um queijo de soja, nabo e cebola. E acompanha uma proteína da preferência, carne, frango, cogumelos ou camarão. Outro prato muito pedido é de origem coreana, o bo bim bap. Significa arroz mesclado e vem com broto de feijão, legumes, gema de ovo, carne bovina e molho picante à base de shoyu. Para entrega na caixinha, os pratos são cuidadosamente embalados e alguns ingredientes vão separados para finalizar em casa. O restaurante de culinária asiática abriu as portas há um ano, em plena pandemia. E por isso, o forte eram as entregas. Daí todo o empenho em levar ao cliente uma experiência única. A nossa ideia é que o cliente recebesse a embalagem e pudesse, com essa embalagem, poder utilizá-la como própria louça para comer, não ter necessidade de sujar a panela, vasilha, essas coisas. O formato foi inspirado em uma flor de lótus. Chegou com muita praticidade, você pode abrir. E ela tem todo um charme aqui. E por aqui mesmo você pode comer. Deixe o prato coma no box. Traduzindo do inglês, caixa, caixinha. A inspiração veio daquela famosa marca asiática que colocou na caixinha pratos da culinária lá da China. E o Jean adaptou e colocou ali a comida mineira dentro da caixinha. E é isso, Jean? Está fazendo sucesso? Há quanto tempo vocês adaptaram a ideia e trouxeram para cá? Bom, é verdade. A gente já tem cinco meses que trabalhamos neste modelo de negócio. Está dando super certo. O pessoal tem gostado bastante dessa praticidade alinhada com o super sabor da culinária mineira que a gente já conhece. Por aqui tem feijão tropeiro, mexidão com linguiça calabresa e aquele ovinho frito, para dar o toque final. Para levar para casa, tem opções em caixinhas de 350 gramas e 550 gramas. Uma bela refeição, prática e sem sujar a louça. Esse conceito dessa praticidade, aliada à correria do dia a dia que as pessoas têm ultimamente, tem feito muito sucesso. Segundo o SEBRAE, o setor de alimentação cresceu 56% ao longo da pandemia. E o sistema de vendas em caixinhas se tornou um grande diferencial para enfrentar a concorrência. As vendas nesse tipo de embalagem, ela permite que você tenha uma identidade visual diferenciada, ela gera segurança, ela permite que você trabalhe com praticamente qualquer tipo de alimentação, ela é segura, ela é inovadora. A professora universitária da área de alimentos destaca que as embalagens de papel vieram atender as novas necessidades do consumidor. E ela fala dos benefícios. Ela pode ir ao micro-ondas, ao forno, ao freezer, então isso facilita muito a finalização pelo consumidor quando ele recebe esse alimento em casa. Além disso, é uma embalagem que retém muito a temperatura do alimento, né? Então muitas vezes o consumidor pode ingerir diretamente esse alimento sem se preocupar em levar ao micro-ondas ou ao forno mais uma vez. Para os especialistas, essa é uma tendência que veio para ficar. A verdade é que desde a chegada dos aplicativos de delivery, nós já esperávamos que o comportamento dos consumidores fosse se alterando de forma gradativa. Com certeza, essa é uma tendência que veio para ficar. Com certeza, essa é uma tendência que veio para ficar. Com certeza, essa é uma tendência que veio para ficar. Com certeza, essa é uma tendência que veio para ficar.